Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Record time, ah, vou quebrar muito recorde esse jogo. Vou quebrar recorde pra caralho, mano. Hum, pra quebrar recorde tem que pegar sem moeda, tem que passar sem moeda a fase pra quebrar. Nossa, tem eu aí na fase, mano, tem um estouro, velho. Tem que pegar sem moeda. Tem um estouro gigante aqui, mano. É um estouro. Isso aqui me lembra um pistoleiro chamado Papaco, mano. Vou chamar isso aqui de fase do Papaco a partir de agora. Só porque ela te foge toda hora? Exatamente. E? Pô, me entendeu a pegada. Valeu aí, loucura gamer. Luiz, muito obrigado aí pelo follow, querido. Seja bem-vindo, viu? Nossa, tem duas bolas e um cilindro aqui. Tinha nas pedras, parece que tem só nas pedras no final lá. Ah, tá. Olha lá vai o Zeron pensando no doido. Obrigado aí, loucura gamer. Valeu pela Pepsi, mano. E com o Zeron um dia só na sua... Zerito. Porra, doido. Nossa... Para de morrer, cara. Nossa senhora, velho. Eu vou falar para o Gaspar de morrer é meio difícil. Caralho. Vendo o estado da situação, né? Eu tenho que transar com o Jean Wyllys do que passar dessa fase, na moral, velho. Que... Mas como que você transa com você mesmo? Não, é, cara. Usando as mãos, meu querido. Não, não. Eu vou jogar acelerado essa porra, que eu tô ficando puto, velho. Não, não, não. Não pode não. É bem pior jogar acelerado. Vai por mim, velho. Obrigado aí pela Pepsi, me dá um beijo. Para de morrer, então, caralho. É, velho. Não, não, não. Não, não. Passou, passou, passou. Oxe. Que? Como que eu vou passar e sento uma hit? Esse jogo é demente, retardado mental? Caralho, olha os Bulls Grill, velho. Meu Deus, velho. Nossa, tudo escuro aqui, viado. Essa fase do DK, só que pior. Ah, o garoto, só para você entrar na mina sem levar hit, você tem que correr. Na hora que você dá o boost, você atravessa sem levar dano. Espera aí. É isso que eu jogo, queria que você pudesse. Ah, tá. Se não, o corridão, o Pepsi. E novamente você me avisa depois que eu me foda, obrigado. Ah, normal. Ué. Dorme não, Tata. Fica aí que vai ter bis, minha querida. A gente vai ter, vai fazer um, qual o react que vai ser no final da live? Porque hoje eu quero fazer react. Não faço a mínima ideia. Vamos averiguando, então. Nossa! Para a gente ver aqueles vídeos de telemarketing lá, mano, engraçado para caralho. Ah, é Pepsi rola. Ah, cuidado lá. É dentro que parou de uma vez. Meu Deus! Ah! É muita bosta, velho. Acho que não deu para passar daquele lado. E a música parou, hein, viado. Você sabe por que que acontece isso, né? Porque vai dar bosta. Quando a música escapara, você já sabe, né? Eu voltei para caralho. Puta que pariu, velho. Ah, é a minha APS. Eu não voltei para caralho. Estava passando toda aquela parte. Eu deveria ter feito um save state na rola. Obrigado, Pedro. Obrigado aí, Pedro, pelas Pepsi, mano. Estou ficando puto com Pepsi já. Não vou mais falar esse nome. Por que, mano? O Pepsi é mó bom, velho. Delícia, pô, mano. Delícia. Para caralho, velho. Ah, não é, é bom para caralho. Para porra, velho. Obrigado aí, Funtime e Fred. Tamo junto. Valeu pelas Pepsi, mano. Ah, não. Vou fazer save, porque eu não vou voltar tudo isso de novo, porque esse jogo não dá, não, velho. Não sou asiático para ficar jogando isso aqui sem morrer, não, viado. Não sou asiático, nem o Deep. Adiático. Adiático, velho. Adiático é um diabético asiático. Adiático. Adiático é um diabético asiático. Meu Jesus, alguém me salva, velho. Vocês caiu bem na hora! Porra. Está bem, gato. Obrigado, Kleber, pelo sub. Estou ótimo. Não dá uma olhada. Obrigado, Kleber, pelo sub. Estou ótimo. Ficou lindo, Pumba. Não dá nem para passar naquela paredona. Não dá nem para passar na paredona. Oh, coisa bonita, viu? Pepsimi arrola. Pepsimi, não é que é de ser um bosta, velho. Adiático. Não sei. Acerto é, eu vou ser. Isso, vamos pegar o avião. Vamos lá para o Acre, velho. Vamos pegar o Acre, velho. É que ela não é o Pepsiman, por isso que ela tá cansada Ai meu Deus, agora vem os tourão Nossa, tomei uma chifrada no rabo pra melhorar ainda Oh, delícia, viu, cara Corre, seu burro Ah, não, não é os touros não, é os troncos que os touros jogam É o zerão, vai ter que fugir do zerão aqui Nossa, isso aqui é foda, velho Isso aqui eu lembro que era foda, mano, eu lembro dessa parte Olha isso, velho Mano, eu tô falando sério, isso não vai ter como não, velho Não tem como sim, cara Confia, você não confia? Confio na minha rola, no coração da rola Que? Pô, desculpa, desculpa, isso aqui não vai ter como não, velho Só que não vai ter Olha isso Vamos ver o que foi Calma Sobre-se Parabéns, fiz isso aqui na hora certa Os troncos voam, mano, não dá. Para de rir dos troncos! Para de rir dos troncos voam! Para de levar a gente vindo! Como? Pula, ué! Não dá, velho! O tronco! Como? Eu vou matar esse cara! Mano! Você também, o tronco já está matando ele! Você está sendo tigido pelo menos o tronco 37 vezes! Para de rir! Para de morrer para esses tracos! Para de rir! O Gabi se dá loot, ele vai dar pum! Leva hit! Tropeça na pedra! Tropeça na farofa! Tropeça na farofa, entendi! Passei, caralho! Shazam, caralho! Só assim, velho! O Gabi levando madeirada do Pepsi! Ele não para de levar madeirada, velho! Meu Deus do céu, me ajuda, velho! O que que eu escolhi? O Gabi, falaram que você queria virar ganhador, hein, velho! Depois dessa! Eu vou carpinar o mato depois dessa, sim, velho! Vamos ver o gordinho bebendo Pepsi! O maluco deve ter pegado uma diabetes fodida, né? Depois desse comercial aí! Pepsi para pizza! Nossa, pior que deu fome de pizza agora, esse gordinho escroto! Bom! Stage 4 agora, acho que tem 5 stages, né? Era uns 5 ou 6, não lembro! É pouquinho, esse jogo é curto! O que foi? O que foi? Eu lembro quando você chega numa fábrica da Pepsi, que é o último stage! Eu lembro bem disso aí! Essa parte aí é o demônio! Eu recordo bem dessa bosta! Chega numa central da Pepsi! Tá bom o notebook, meu nome me fogeu! Opa! Tá, vamos fazer um savezinho aqui maroto! Já não faz ou não? Já fiz, viado! Não, não pode! Ah, você fez viado? Fiz! Nossa, é uma cidade de Pepsi, velho! Ah, é a última fase, então! É? É a última, já! Cosseta, velho! Quanta Pepsi! Curto! Valeu, Leidion! Tamo junto! Obrigado, mano! Ô Antônio! Oi? Já tomou sua Pepsi hoje, velho? Foi bom, mano! Olha pra nós aí como é que fez! Ah, porra! Caí! Ah! Aí você ferra! Você quer ficar colado na traseira do canal da Pepsi, aí você também perde muito, né? Dá uma bombada na traseira dele, sucinga! Do jeito que você gosta! Você adora bombada na traseira, né? Então eu vou dar uma bombada na traseira! Obrigado aí, Lucas! Pelas Paps, mano! Você tá de sacanagem! É, Ju, velho? Ô Gabs, às vezes é bom não ficar correndo, velho! Aí, ó! Eu tô com pressa, pô! Um monte de mal fase! Eu acho que tá... Eu sei! Mas, mano, se você ir correndo, você fica aí, ó! Você fica levando hit, velho! Meu Deus, olha o caminhão brecando na minha cara! Vamo lá, caralho! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, maluco! Mano, uma Pepsi Town! Imaginou que da hora que seria isso? Pepsi Town, velho! É, a cidade toda apocalíptica! Bate os carros, pega fogo, explode tudo, mata todo mundo! Só que as Pepsi estão lá, né? Cai... Cai em placa! Puta que me pariu, velho! Mano, se eu fizesse uma montagem de morte nesse jogo... Pô, jimô! Pô, jimô! Pô, jimô! Pô, jimô! É que essa pedia que você bate no furgão estourado, velho! Pô, jimô! Pô, jimô! Pô, jimô! É sacanagem, velho! Só pode ser sacanagem! Pô, jimô! É muita sacanagem, velho! O que é isso? Mas o furgão veio no meio... Puff! Para o tecido! Não! Cidade diabética! Não sei se é Cidade diabética, mano! Estamos na fábrica de créditos agora! Acho que é aqui, né? Saúde! Saúde! Ah, não, não é aqui não! Meu Deus! Aí vai lá em frente! Nossa! Ah, esse pep se meia burro demais, velho. Pelo menos com a lixeira ele não morre instantaneamente. Ah, é pra lá... A lá latinha de lixo. Por que ele não para e tira? Ou pressa pra pegar pe... Meu Deus... Um gato. Eu não vou comentar nada sobre... Ah, não. De certo, hein. Falou. Obrigado. Saude. Saude. Pepsi, macho! Eu quero que ele fale retropelado, só porque o cara tá com lixeira na cabeça, velho. Você acha que eu quero morrer atropelado, né? Sou desgramado. Ah, você falou que iria matar o Pepsi Man. Eu quero, mas não é assim, velho. Eu quero passar, porra. Mata ele depois. Porque a Pepsi é prioridade, melhor do que vida, né? Porra. A Pepsi te dá uma vida. Pô, mas posso dar bunda pra você, velho? Não. Não, faz isso com o Skate. O Skate que apostou a bunda. O Skate tem que dar bunda. Não é comer uma bunda. Não, ele dá e você come. Não, eu disse que eu quero dar. Não quero ponder. Ah, fala com o Skate. Ele que tá me dando monta de dar bunda. Ele que é bicho. Para de cair esse buraco, velho, hein? Manda o Pepsi Man parar de bater na viatura, então, velho. Pegando fogo. Pepsi, macho! Pegando fogo. Pegando fogo. Pegando fogo. Meu Deus, não dá, velho. Tá bem, cara? Não. Por que não? Chegamos, caralho. Chegamos, chegamos. 5 segundos restante. Boa, caralho. Pior que essa fase é bem... Se não correr o tempo realmente ferra, velho. Por isso que eu saí correndo que nem um demente idiota. Porque é o que eu sou. New Record. 70 de 100, mano. Clear Time é o Record nem fudendo, velho. O Record Time é muito apertado, mano. É mais apertado do que deixa quieto. No Record Time, mano, para você bater ele, eu falei, cara. Você tem que não morrer, velho. Tem que platinar, velho. Nossa, olha que delícia essa fase, ó. A fase gostosa. Porque o tempo é somado, por isso que eu não posso bater esses egos. Se não for morrer. Para de bugar na caixa. Nossa, o filho da puta. Nossa, é a da esteira de produção das Pepsi é treta. Jura? O quê? Jura, eu não percebi não que era treta. Pra mim é fácil pra caralho. Puta que uma merda. Ah, mas o jogo não é fácil, velho. Pra caralho, puma. Pra caralho, isso não é mais fácil que eu, velho. Depois de balada. O porra. Ele bate na placa e depois ele vai rodando até o buraco. Eu não tenho como controlar. Vou fazer o quê? Que isso? Nada. Um golpe ninja. Meu Deus, velho. Olha isso, cara. A placa cai só com a minha presença, velho. Demência do caralho. Ah, velho. Puma, eu odeio esse jogo. Eu adoro ele. Zera ele, puma. Platina ele no seu canal. Vai próxima série. Platina ele. Platina ele, velho. Ele não tem troféu. Nele eu deixo você fazer os boosts. Mas não dá como fazer boost nesse jogo. Tem sim, você faz boost de Pepsi, mano. Vai pegando as Pepsi que nem um imbecil, velho. Aí pronto, boost de Pepsi. Você chamou de imbecil. Obrigado, Daniel. Eu sou imbecil que estou jogando isso aqui, né, velho? Começa por aí. Isso aí é fato. Começa por aí. A gente já começa errado assim, velho. Nossa. O problema é que você fica querendo dar boost em tudo. Esse que é o problema. É lógico, esse tempo é mais apertado que uma... Não é, velho. Valeu, Daniel. Obrigado, zerinho. É nóis. Zero, zero. Ah, olha isso. Mano, a hora que você parar de ficar correndo toda hora, você vai parar de morrer, velho. Eu te falo isso. Na realzinha, não. Não, isso que é o pior. Quando eu jogava, eu ia de boa, velho. Eu não ia que nem um lofo, velho. Mas ia com um papalengo assim. Vai, então eu vou parar de correr, velho. Cada trecho tem algo que você tem que fazer. Às vezes tem que brecar, às vezes tem que correr, mas não é sempre mandar boosts. Perfeito, pô. Eu parei de correr. Olha o que aconteceu. Presta muita atenção no que aconteceu. Só porque eu parei de correr. Só por isso. Você fez merda? Não. Fiz não. Não, 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 não. Mano, não, caralho. Isso aí não tem nada a ver com parar de correr, não, velho. Tem que desviar. Você bateu porque você quis, velho, na placa. Que Deus. Para de ver! Mano, pera. O cara já volta todos podidos. Não, não. Não. Ah, mano, eu juro que eu vou matar alguém! PORQUÊ, cara? Por que péspia? Péspia, pési. ? 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 vous ? 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 Tem um motor estranho agora? Demônio. Satanás do caralho. Passei dessa bosta de sessão. Nessa parte aí, ou você breca ou você acelera. Eu brequei e tomei no rabo. Mas tem que brecar várias vezes. Eu tenho lá tempo de ficar brecando que nem um imbecil. Gabs é novo Pitron. Eu sou o antigo Pitron, vim antes do Pitron. Não Pitron, me inveja! Nossa, eu não deveria ter dado o Load Stage. Porque eu já tinha passado disso. Fazer o que, né? Passei espaço. Pronto. A placa caí. Eu não controlo isso, velho. Eu não controlo. Eu vou pedir demais. A placa caí na melhor parte, velho. Ela vai lá e pô. A placa é muito troll, velho. Poteito, valeu pelas pepsis. Você zerou isso aqui, puma? Zerei. Aí, ó. Zerei? Faz um tempo. Obrigado aí, poteitão. Quanto tempo, hein, meu querido? Valeu pelas coca, bicho. É nóis. Não, pelas pepsis. Pelas pepsis, desculpa. Eu tô lendo tanta pepsis que pra mim já perdeu o sentido da palavra. O que tem umas caixas voando de pepsis, velho? Algum explica essa cena, por favor? Não tente achar a lógica nesse vídeo. Aqui eu vou ter que acelerar, bicho. Porque o tempo tá apertado. Nossa, velho. As plataformas, mano. Turísticas. Que foi, pô, mano? Eu não lembrava dessa parte demente que tinha essas caixinhas voando. Eu acho que ele zerou. Acho que com 27 segundos eu acho que tá cheio. Não, eu zerei, mas nessa fase aí eu lembro que eu também passava um pouco. Nossa! Sgade. Momento Sgade na porta, velho. Adorei essa parte. Melhor parte do jogo. Adorei, adorei, velho. É engraçado que a música buga, buga, buba. Pior parte do jogo. Já não gosto mais dessa parte. Nossa, esse trecho é muito filho da mãe. Quase passei de primeira. Eu sempre relava numa porta. É, tem que... Minha placa, né? Sempre a placa, pô. E essas porra voando, velho. Essas porra voando, velho. Ice Cap Zone. É. Ice Cap Zone, entendi. Bota a música da Ice Cap aí, faz um remix. A PLACA! Você mete a cara, velho, nessa caixa de peps. Não leva a caixa de peps voando. É uma plataforma que tá voando que tá levando uma caixa. Olha essa porra, velho. Olha o naipe disso aqui, velho. Isso aqui não é de Deus, não, mano. Satanás aprovou isso aqui, velho. Não, prova não. Não, não, não. Mas é mó legal, velho. Não sei essa porra. Ai, tem inferno o peps. Nossa, tem a pepsi gigante ainda, velho. Que isso, velho. A última pepsi gigante. Valeu, loucura gamer. Tamo junto. Mano, a última pepsi gigante. Ai, ai, ai. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Nossa. Vou lançar um pepsi man remaster, só que agora sem o save kilo da puta, né? Obrigado, pepsi. Ah, na real, velho. Seria da hora se tivesse um pepsi man 2, velho. Eu jogaria, na real, velho. Um pepsi man approved by satan corpse. Tá, agora fodeu. Agora fodeu mesmo. Nossa, por 70 décimos ali, você não bateu o tempo. Aqui não tem obstáculo, né? Só eu desviar das pepsi, né? Eu acho que é só isso mesmo. Ah, se for só isso, beleza. Lógico que não é só isso, né? Vai chegar no final, vai vir um monte de coisa, velho. Quanta pepsi, velho. Eu tô bêbado só de olhar isso aqui, velho. Tem muita pepsi, velho. Um bom barco dele. Ah, é. Vem pepsi voando, mano. É verdade. Ah, essas pepsi alterando a velocidade, filho da puta, mano. Agora eu não consigo passar nem por dentro, velho. Não consegue. Ô, gato. O que? Você tá com vontade de tomar uma pepsi geladinha? Pô, mas já deu gorro. Que? Ué, você fez uma pergunta, velho. Eita. É porque eu sugiro. Acho que você vai gostar, velho, da experiência. Não, não, não. Isso é coisa de skate. Skate? Entra aí na cá pra gente chamar de bicha, velho. Tô afim. Tô afim. Que chuva de propaganda, velho. É o jogo inteiro aí. Meu Deus, velho. Tô imitando. Isso, Gabs. Pula mesmo a pepsi de baixo e leva de cima. É difícil, para. Acho que agora eu passo. Mesmo se eu tomar dois hit. Vai lá e morre. Não, eu tô atendendo bem. Ah, não. Você não entra no R2 lá, não. É uma bicha mesmo. Então você não vai poder entrar na live de R2 se eu não entrar agora. É, skate. Caralho. Que barulho é esse, velho? Oxi. Quem tá assistindo? Quem tretou aí? Isso não fui eu, não. Nem eu. Gabs, pode tropeçar na pepsi, Gabs. Eu tropeço no final. Na linha. Porra. Pior que ele nem só tropeça, mano. Às vezes ele bate a cara na pepsi voadora também. Vai se foder esse jogo. Aí, Gabs, olha a música. Pum, tum, 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 tum. É, punk tour e man essa música. Eu quero chamar punk tour e man. Não, Sgate. A gente vai fazendo uma call private que você não tem acesso. GG. Mano, sempre pra meme a pepsi. Sempre pra meme a pepsi, véi. Vai chupar um caralho. Você continua de juntar-se com pepsi. Que desse felon azul. Entendi. Pronto, passei. Tomando com essa pepsi gigante. Ou cidade cheia de pepsi. Ou coisa de mim. Qual o nome do Zero? Tô perguntando qual o seu nome, Zero. Não, não. Não falo, não. Fala só o primeiro, viado. Não. Ah, tá lá. Eu vou falar o primeiro nome do Zero é punk touriado. O nome dele é Aroldo, véi. Nossa, que isso, gordo. Aroldo. O pior é que meu vizinho do interior tinha esse nome. Parecia um Jesus. Great Pepsi. Ué. O nome do Zero é Zero, um. Pepsi. Only my choice. Exato. Nossa, esse cara comemorando é muito bom, véi. Acabou. Tem umas 30, 40 pedras no rio. E um monte de morte, né? O periodista final desse jogo? É uma bosta. Não, você gosta dele. Pior que eu gosto dele, mas sempre que eu volto a jogar eu passo raiva. Então eu passo a desgostar. Aí meses depois eu falo, ah, esse jogo é legal. Igual eu falei no começo dessa série. Ah, esse jogo é legal. 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 Tô vendo como é legal pra caralho, véi. 99 foi lançado ele. Meu Deus. Caraca, mais de 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. Será que esse gordinho continua tomando essa Pepsi aí, véi? Já morreu, véi. Ele deve fazer banheiro de Pepsi, mano. Todo dia na casa dele. Nossa, olha isso, véi. Caso do cara cheio de Pepsi, mano. O cara vai dar uma mijada. Entendi. Tá bom. Um felbeira antigamente. Entendi. Tem uma Pepsi aberta. Entendi. Ah, ô Zero, é que ela quer procurar você no Face. Entendi. Ai ai. Ô Jojim maldito do demônio, viu? Adoro. Não é isso. Faz o speedrun de Pepsi, mano. Pepsi... 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 O que é que... O que é que... é que você não vai dar? O que é que você quer...